Boas notícias e vai chegar essa semana. Assista esse vídeo até o final. Seu Zé Pelintra manda lhe dizer que boas notícias irá chegar essa semana, a sua semana vai começar com o pé direito e com muita sorte. Você que está aguardando uma resposta de emprego, seu Zé Pelintra diz que essa resposta vai chegar logo e vai ser algo que irá te ajudar muito a sair de uma dificuldade financeira. Porém, você precisa ter muito equilíbrio para não desperdiçar essa oportunidade. Com a sorte ao teu lado, tudo pode se tornar mais fácil. Só não deixe que o bom momento suba sobre a cabeça. Aproveite a oportunidade com muita sabedoria e tudo vai dar certo. Muitos irá tentar lhe atrapalhar e o colocar obstáculos no seu caminho. Porém, seu Zé já lhe deu vitória e agora aproveite bem cada segundo. Que a espiritualidade lhe ajude a afastar toda maldade alheia e tirar do seu caminho toda pessoa falsa que diz querer o teu bem. Salve seu Zé Pelintra. Salve a malandragem.